Nas creches as aulas estão iniciando às nove e meia da manhã, duas horas após o normal. Já nas escolas municipais o início é pela manhã às oito e meia e à tarde às duas e meia, uma hora mais tarde em cada turno. A medida foi adotada na terça-feira pelos professores da rede municipal como forma de pressionar o prefeito a cumprir com o artigo 28 do plano de cargos e salários. No seu artigo 28 diz o seguinte, que o professor que tem graduação ele irá receber 30% em cima do magistério, o professor com pós 40% e o professor com mestrado 50%. Então é esse artigo 28 do nosso plano de cargos e salários que não está sendo cumprido. Em frente às escolas e creches, os professores fixaram cartazes expondo a situação à comunidade. De acordo com o sindicato, caso o pedido não seja atendido, os professores farão greve após as férias dos alunos na próxima semana. Se não tiver nenhuma negociação positiva para a categoria, o que foi decidido em assembleia é que os professores não retornem ao trabalho depois das férias. Diante do impasse, o Ministério Público emitiu uma recomendação aos professores para que encerrem a mobilização. Mas de acordo com a presidente do sindicato, o pedido não será atendido. Em resposta à reivindicação dos professores, a administração municipal emitiu uma nota aos órgãos de imprensa. Nela, o executivo afirma que todos os servidores municipais estão recebendo salários em dia e que a maioria deles recebem valores acima do piso. A nota ainda afirma que não há como privilegiar nenhuma categoria de servidores, porque todas são de enorme importância para a prestação do serviço público aos cidadãos. No documento, a administração ainda afirma que as escolas e creches estão abertas em horários normais para receber os estudantes e que os professores que aderiram à carga horária reduzida terão descontos nos salários. Já os servidores temporários admitidos por PSS e estagiários, além do desconto, poderão ter seus contratos de trabalhos suspensos.